Hoje vamos falar de IWC e um review barra uma semana no punho desse modelo aqui, o Pilots Watch Black Aces. Meu nome é Bernardo Brito, entusiasta da Alta Relojuaria. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele likezinho. Em toda terça e quinta tem vídeo novo pra que a gente tenta, né? Você encontra os links das minhas redes sociais na descrição abaixo, além de links úteis de produtos que eu comprei e recomendo. Quando o assunto é relógio para pilotos, a primeira marca que me vem à cabeça é IWC. E não é por acaso. A história de sucesso da IWC começou em 1868, quando o engenheiro americano Florentine Aristo Jones se estabeleceu em Schaffhausen, na Suíça. Seu sócio comercial, Johann Henrik Mosser, havia inventado o sistema com o qual poderiam usar a energia hidráulica do Rio Reno para fins industriais e iniciar a produção mecanizada de relógios. Um ano depois, a manufatura de Schaffhausen conseguiu produzir 10 mil relógios para o mercado americano. Mas o aumento das tarifas de importação para os Estados Unidos forçou a IWC a buscar outros mercados de vendas. A IWC entrou no negócio de joias e relógios, especialmente na Alemanha. Uma das características mais marcantes da IWC ao longo dos anos tem sido seu foco em relógios de aviação. Em 1976, a marca lançou seu primeiro instrumento para pilotos, marcando o início de uma longa e bem-sucedida linha de relógios de aviação. O primeiro modelo foi o lendário Special Pilot's Watch, também conhecido como Mark 9, que estabeleceu um padrão para relógios de piloto com sua excelente legibilidade, durabilidade e precisão. Desde então, a IWC produziu uma série de modelos icônicos, como o Big Pilot, que é o meu favorito, o Mark Series, o Pilot Chronograph, que se tornaram referências no mundo da aviação. Ao longo dos anos, a IWC continuou a inovar, desenvolvendo novas tecnologias e recursos para atender as necessidades dos pilotos modernos. A empresa trabalhou em estreita colaboração com pilotos profissionais, incluindo a marinha americana, para entender melhor os requisitos específicos e as condições de uso dos relógios em ambientes de cockpit. Essa colaboração resultou no desenvolvimento do Professional Pilot's Watches Program, que visa criar relógios especializados para os pilotos de caça. Esses relógios são projetados para suportar as condições extremas e exigentes enfrentadas pelos pilotos em seus voos. O Pilot's Watch 41 Black Aces, referência IW32-6905, nasceu desse programa de relógios para pilotos profissionais para os membros do Strike Fighter Squadron 41, o VFA-41, conhecidos como Black Aces, da maria americana. O VFA-41 Black Aces é um esquadrão de caça baseado na Estação Aérea Naval de Lemur, na Califórnia. Fundado em 1950, o esquadrão tem uma longa e distinta história de serviço e excelência no campo da aviação militar. Os Black Aces são conhecidos por suas habilidades e profissionalismo e são considerados um dos esquadrões de caça mais qualificados e respeitados da maria americana. O relógio apresenta uma caixa de 41mm feita de cerâmica de óxido de zircônio preto, super resistente a arranhões. Conta com um mostrador branco personalizado totalmente luminoso. Desenvolvido em colaboração com os pilotos do Black Aces, o mostrador permite uma excelente visibilidade à noite. O emblema do esquadrão, um ais de espadas de um baralho de cartas, está impresso às seis horas. O fundo da caixa de titânio apresenta uma gravação do jato do esquadrão e um fundo de espadas. O ponto alto desse relógio certamente é o mostrador totalmente luminoso, chamado pela IWC de Lumicast. O processo de fabricação desse mostrador não é tão simples assim. Na primeira etapa, os pigmentos superluminova são misturados com um aglutinante, fundidos em um molde circular e endurecidos em um processo de cura especialmente desenvolvido para dar ao material uma durabilidade semelhante à da cerâmica. O disco sólido resultante é fixado no mostrador de ferro macio. Por fim, o mostrador é impresso com índices e numerais pretos e o emblema Black Aces. Segundo a IWC, em testes de câmera escura, o mostrador emitiu uma luz esverdeada brilhante por mais de 23 horas. Superluminova é um composto cerâmico de alta tecnologia que se comporta como uma bateria de armazenamento de luz. A energia luminosa absorvida da luz solar ou da luz artificial faz com que os elétrons do material entrem em um estado de energia mais alto, onde essa energia é armazenada. Quando os elétrons retornam ao seu estado normal, eles emitem a energia absorvida como luz visível, fazendo com que o material brilhe no escuro. O processo de absorção e liberação de energia luminosa pode ser repetido infinitas vezes sem nunca envelhecer o material ou diminuir sua capacidade de armazenamento de luz. O relógio usa o calibre 32100, fabricado pela IWC automático, com reserva de marcha de 72 horas. Ele tem proteção anti-magnetismo e o vidro frontal é protegido contra deslocamentos por quedas repentinas na pressão do ar. Vidro este de safira, convexo e com tratamento anti-reflexo. Resistente a água até 6 bar. Esse relógio é equipado com uma pulseira de tecido preto, uma fivela de aço inoxidável jateado. Bom, eu fiquei um pouco mais de uma semana com esse modelo, na verdade eu fiquei um mês. Encaixei o relógio no meu dia a dia e foi muito surpreendente. É um relógio extremamente discreto, chega até a ser meio perigoso o quão discreto ele é. Porque afinal de contas, só quem sabe, sabe o que é esse relógio. Além disso, ele é um excelente iniciador de conversas. Você senta num bar, uma pessoa que está do seu lado reconhece, dá para começar uma conversa por causa dele. Às vezes eu não percebia que estava com o relógio e muito disso se dá pela leveza e o conforto dessa pulseira, que é sem igual. O tecido por fora e por dentro tem um couro para proteger a pele e não incomodar. E uma das poucas coisas que eu não gostei dele é o fato da fivela ser prateada e não preta acompanhando a cor do relógio. O mostrador dele é extremamente brilhoso no escuro. Vamos testar? Falei que brilhava muito no escuro? Isso é realmente impressionante e dura um tempo, fica bastante tempo. Como eu falei anteriormente, a WC diz que fica quase 24 horas emitindo luz. Então agora está brilhando, daqui a um tempo ele vai começar a diminuir, mas ainda assim vai ter luz sendo emitida. Muito pouco, mas tem. Bom, para situações de uso, eu diria que dia a dia, se você trabalha em locais relativamente seguros, se você vai de carro e tal, saídas casuais, nada que envolva um paletó, eu diria. Acho que é um excelente relógio para quem quer botar um EWC na coleção, até porque ele é bem difícil de encontrar. Se eu não me engano, ele estava sendo vendido exclusivamente na boutique online da EWC aqui no Brasil, ao preço de aproximadamente R$38.000, R$39.000. Olha a tua cara, olha a tua cara. O João é novo aqui, ele não está acostumado com... daqui a pouco ele vai estar achando esse barato. Ao preço de R$39.000 aproximadamente, parcelinhas, né? Eu acho que dá um belo de um daily ir para compor aquele look para uma festinha all black, uma coisa escura, que você vai, pá, chamar atenção. Bom, queria agradecer à EWC do Brasil por ter me emprestado esse relógio para fazer esse review, especialmente a EWC Girl. Débora, muito obrigado. Você já acompanhou o podcast que a gente fez com a Débora? Está aqui, ó. Tem um card aqui em um lugar. Se você se interessou pela peça, me manda uma DM que eu te coloco em contato com a Débora. Se eu não me engano, tem um. Tem um no Brasil ainda. A venda. Obrigado por ter me ficado até aqui e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, hein?